Os olhos tristes da fita rodando no gravador Uma moça cozendo roupa com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor A tinta pinta o asfalto Enfeita a alma motorista É cor na cor da cidade Batom no lábio nortista O olhar vê tons tão sudestes E o beijo que vós me nordestes Arranha céu da boca paulista Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheire E o sem amor, o sem teto O sem paixão, o sem alqueire No peito do sem peito, uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sim, não com tudo Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente Tente-se A CIDADE NO BRASIL